Estamos reunidos para adorar Ao único que é digno exaltar Iconizado nos louvores do teu povo Reina, reina Com teu lugar, na minha vida Com teu lugar, na minha família Com teu lugar, rei da glória, reina Com teu lugar, nessa cidade Com teu lugar, nessa nação Com teu lugar, rei da glória, reina Tu és bem-vindo aqui, Jesus Se isso é verdade, declare Iconizado nos louvores do teu povo Reina, reina Com teu lugar, na minha vida Com teu lugar, na minha família Com teu lugar, reina, glória, reina Com teu lugar, nessa cidade Com teu lugar, nessa nação Com teu lugar, reina, glória, reina Levantai, ó portais, rosas cabeçais Levantai-nos, ó portais eternos Levantai, ó portais, vossas cabeças Levantai-nos, ó portais eternos Para que entre o rei da glória E esse rei da glória O Senhor dos Exércitos, Jesus Para que entre o rei da glória E esse rei da glória O Senhor dos Exércitos, Jesus Com teu lugar, reina, glória, reina Com teu lugar, nessa cidade Com teu lugar, nessa nação Com teu lugar, reina, glória, reina Reina, glória, reina Com teu lugar, reina Com teu lugar, reina, glória, reina A��다 hummus sã, reina Seja, venuda-nos, ó portais